Pessoal, vamos falar dos esforços mundiais pela regulamentação de criptomoedas. Essa coisa está avançando, a gente sabia que isso ia chegar. Vamos entender como é que está o status desse negócio. Essa notícia foi sugerida por CKE, Martim Almeida, Henrique Luzic, super hétero armamentista e funcionário em estágio. São várias notícias que a gente vai falar aqui. Então, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, se inscreva. Deixe o seu like nesse vídeo. Pois bem, vocês sabem, né? Existe um esforço muito grande de governos do mundo todo por regulamentar criptomoedas. Os governos já perceberam que criptomoedas são coisas perigosas para eles, podem reduzir a capacidade de arrecadação, podem causar problemas para os governos no longo prazo. No momento, não. No momento, se você pegar a quantidade da economia, a fração da economia que ainda gira em criptomoedas, é muito pouca coisa. É irrelevante para os governos neste momento. Mas, como nós sabemos, tem potencial de se tornar algo muito mais significativo, principalmente com o governo fazendo essas atitudes malucas de imprimir dinheiro sem fim. Então, existe já o medo dos governos, e isso a gente vê claramente esse tipo de coisa. É lógico, o governo nunca vai lançar uma campanha de regulamentação dizendo que ah, não, vamos fazer isso para garantir que vocês estão pagando imposto, né? Eles vão fazer outras coisas. Por exemplo, eles estão dizendo aqui no Congresso americano que eles temem um Financial 9-11. 9-11, vocês lembram, foi aquele ataque às Torres Gêmeas e coisa e tal, que causou muitas mortes, foi um desastre enorme americano. E eles temem um desastre financeiro devido às DeFi. Por que isso? Como eu expliquei para vocês, as DeFi são mecanismos totalmente descentralizados, feitos em moeda, para que visam justamente substituir o sistema bancário atual, ou seja, você pode pegar empréstimo, pode colocar dinheiro, investir em alguma coisa, pode comprar ações, enfim, tem uma série de ações que você pode fazer dentro de um DeFi, basicamente eles substituem o sistema bancário atual. E qual que é o medo disso? É lógico, porque hoje no sistema bancário atual o governo tem uma grande sinergia com os bancos, consegue controlar os bancos de forma bastante rígida, de maneira que praticamente se torna impossível um grande investidor não pagar imposto. Você está num banco, o governo tem controle sobre o banco, e no final das contas acontece dessa forma. O que o DeFi faz é justamente tirar as pessoas desse sistema, e aí não quer dizer que as pessoas necessariamente vão fraudar imposto, não vão pagar imposto, mas elas podem não pagar imposto, o que pode ser um problema para o governo. Agora, lógico, o governo coloca as coisas nos termos de que eles acham que isso daí vai quebrar tudo, particularmente no que tange a moedas que eles chamam de stablecoins. Stablecoins, você tem dois tipos de stablecoins. Você tem stablecoins centralizadas, por exemplo, a USDC e a USDT, a Tether e a USDC, que são stablecoins centralizadas, existe uma empresa por trás disso, a empresa diz que tem reserva de dólar, cada vez que alguém compra uma USDT, paga em dólar, ela guarda esse dólar, de forma que se a pessoa quiser trocar de volta, é só devolver o dólar, então em tese funciona de forma bastante direta, mas existe sim alguma suspeita de que as empresas não têm tanto dólar assim, se por um acaso houver uma crise, e as pessoas quiserem todo mundo trocar o USDT por dólar, de repente pode ser que essa empresa não consiga manter o valor da moeda, isso é uma preocupação grande das pessoas, porque existe um mercado enorme de USDT, por exemplo, mais de 6 bilhões de dólares em USDT, então realmente é uma coisa preocupante. Agora, isso daqui não é DeFi, isso daqui é uma moeda centralizada, além disso, existe DeFi de moeda estável, como é que funciona isso? Você coloca dinheiro nesse dispositivo, uma parte em moeda, naquela moeda, uma parte em dólar, por exemplo, e aí o algoritmo garante a estabilidade entre as duas coisas, o problema disso daí, como eu já expliquei em outros casos, é que garante a estabilidade em uma faixa de valores, é até uma faixa grande, mas em tese, se o valor do dólar ou o valor daquela moeda cair absurdamente, ou explodir absurdamente, a coisa pode ficar complicada, você pode ter problemas ali. Então, agora, aquele negócio, esse tipo de coisa, é um risco que você está correndo, você sabe que está entrando nisso com risco. De fato, você ter uma... finanças descentralizadas implica em mais liberdade, automaticamente implica em mais risco também. Então, esse é um problema que o governo vai estar aproveitando para tentar empurrar a regulamentação das criptomoedas lá nos Estados Unidos. Mas não é só lá, o FMI está o tempo todo dizendo que é preciso regulamentar rapidamente as moedas digitais, porque eles estão vendo que isso está crescendo, o valor não interessa, está crescendo em adoção, muito mais gente usando esse tipo de coisa, e eles sabem que esse tipo de coisa cria um efeito explosivo. A partir do momento que as criptomoedas se tornarem algo fundamental, algo normal, é só natural imaginar que o governo vai ficar em minoria, ele não vai ter mais a capacidade de regular nada, porque quando eu falo de criptomoedas, principalmente eu falo do Bitcoin, é lógico, existem outras criptomoedas, mas elas são fundamentalmente diferentes do Bitcoin, elas não têm a proteção anti-governo que o Bitcoin tem, mas o Banco Central já percebeu isso, achando que ainda dá tempo de regulamentar, mas a verdade é que não dá mais. O número de pessoas que já conhecem o Bitcoin já é muito grande, a coisa já se popularizou. Eles tinham que ter feito isso, sei lá, 2010, 2011. Hoje em dia não conseguem mais. E é lógico, o governo já está de olho, de falar para a população que olha só, vai ser positivo para você, porque eu vou tirar daqueles capitalistas malvadões o dinheiro para investir no plano de infraestrutura do Biden. Esse plano do Biden de infraestrutura, vocês sabem, é um absurdo, é um PAC. Ele está fazendo o PAC da Dilma. Que o governo está imprimindo um monte de dinheiro para fazer um monte de coisa que não necessariamente é o melhor para a infraestrutura do país. Esse é o grande problema de informação centralizada. O governo não sabe exatamente o que é o melhor, ele acha que sabe, então sai gastando dinheiro para um monte de lado. No final das contas, acaba dando dinheiro para um monte de gente e não necessariamente é de forma efetiva na sociedade. O planejamento centralizado é sempre um linho. No final, esse troço todo vai acabar justamente gerando inflação e do pior tipo. Porque quando você tem inflação gerada, que é com dinheiro dado para a população, como é o caso do auxílio emergencial e esse tipo de coisa, é menos mal. Mas quando é inflação gerada por obra pública, isso daí, meu amigo, vai para os amigos do governo, vai para as Odebrecht da vida, no final das contas, é isso daí. Bom, a gente vê mais países aqui tentando também acabar com as criptomoedas e não sei o que lá. No final das contas, deixa eu chegar aqui no final aqui, ah, o cara do lobo de Wall Street falou que regulamentar o Bitcoin vai fazer bem porque o valor vai subir e não sei o que lá. Não, não vai fazer bem. Regulamentar o Bitcoin é impossível. O que eles estão querendo fazer de tentar, ah, não vamos proteger o meio ambiente, é botar o Bitcoin debaixo do controle do governo. Isso pode matar o Bitcoin. Se eles conseguirem fazer isso, pode matar o Bitcoin. Mas eles não vão conseguir porque o Bitcoin hoje em dia já é adotado por tanta gente em tantos países que mesmo o governo americano tentando fazer isso não vai conseguir. E esse negócio de regulamentação, meu amigo, não resolve nada, só piora. É só uma forma do governo roubar dinheiro do mercado. Esse cara está errado. Bom, só para complementar aqui, por que isso tudo? Por que os governos estão tão preocupados com isso? porque, lógico, a visão deles, deixa eu mostrar para vocês aqui o mapa dos CBDCs, os países que estão lançando as próprias moedas digitais. Uma observação extremamente importante. Moeda digital de Banco Central, CBDC, não é o mesmo que criptomoeda. São coisas totalmente diferentes, não tem nenhuma semelhança. A grande vantagem, por que o Bitcoin tem valor? porque justamente é impossível do governo gerenciar ele, do governo tentar regulamentar ele. Essas criptomoedas já nascem dentro do governo, já são para serem regulamentadas pelo governo. Então, certamente não tem esse poder. Se você olhar aqui, tem várias criptomoedas em vários estados. Lançadas, tem cinco. Todas aqui no Caribe. As Bahamas, já tem as criptomoedas delas, já lançadas. Outros países, você tem pilotos em 14 países, no Canadá. Não, aqui está em desenvolvimento, mas está com a cor de piloto, ou eu que estou daltônico nesse troço aqui. É, não, é desenvolvimento mesmo. Piloto tem na China, piloto é o verdinho, é isso daí. Piloto tem na China, na Arábia Saudita. O que é o piloto? Você ter aquela moeda em determinada parte do país. Na China, já tem em partes bastante grandes, já tem em muito lugar lá. Mas, a maior parte está aqui em desenvolvimento e pesquisa. O Brasil, por exemplo, está desenvolvendo a moeda. Para quem não sabe, a base já está aí. O PIX é a base da criptomoeda brasileira de Banco Central. E o que eu acho dessas criptomoedas de Banco Central? O objetivo delas não é competir com Bitcoin. Elas sabem que não vão competir com Bitcoin. O objetivo delas é acabar com a moeda em papel. Porque a moeda em papel ainda é a forma mais comum da pessoa fazer evasão fiscal. E por que eu acho que isso não quer dizer que vai evitar esse tipo de coisa totalmente? ou seja, veja, a ideia do CBDC é justamente você não ter mais moeda em papel, tudo ser eletrônico. Por quê? Porque daí o governo sabe qualquer coisa que você comprou. Você comprou uma pipoca na praça, comprou uma balinha na padaria, três reais, um real, cinco centavos, e o governo sabe que você gastou o dinheiro do bolso de quem que foi para o bolso de quem que foi. Então, isso torna virtualmente o governo onisciente nessa coisa de dinheiro. mas nota, lembra, o grande objetivo do governo é roubar a população, roubar a sociedade para enriquecer políticos e amigos de políticos e funcionários públicos de alto escalão. É pra isso que o governo serve. E por este motivo sempre vai haver uma forma de se lavar dinheiro, de se esconder dinheiro, de se transacionar dinheiro livre. Então, eu não acredito que os governos vão acabar totalmente com as cédulas. Por quê? Porque o objetivo do governo exige que se mantenha as cédulas para esses funcionários públicos de alto escalão, esses amigos do governo, poderem roubar o povo. Eles têm que tirar o dinheiro, esconder a coisa e tal. Eles precisam disso. Faz parte do objetivo do Estado isso. Então, certamente vai ter isso daí. A alternativa é o pessoal passar a fazer isso no Bitcoin. Existe essa possibilidade. Que o CBDC, de fato, acabe com todas as moedas físicas, notas de real, de dólar e coisa e tal, mas, no final das contas, que os criminosos... Criminosos não, porque, do ponto de vista do Estado, o objetivo do Estado é esse, é roubar. O objetivo do Estado é a corrupção. Então, essas pessoas passam a usar, por exemplo, o Bitcoin para ocultar esse dinheiro da rede oficial do Estado. Porque, veja, na rede oficial do Estado, aquela informação poderia ser usada contra aquele político, contra aquela pessoa que está com o dinheiro. Então, esse é o motivo. Por isso que o governo quer regulamentar as criptomoedas. Ele quer regulamentar as criptomoedas porque ele quer ter controle para evitar que outras pessoas, além dele mesmo, façam jogadas sujas com o dinheiro. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.